Boa noite, boa noite pessoal aqui do YouTube, a gente tá um pouquinho torta aqui, né, o computador. Boa noite, quem tá chegando aqui pela primeira vez, daqui a pouco eu vou estar entrando aí no YouTube por outra conta aqui, pra eu poder ver os comentários, que por aqui não está dando pra me ver. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, essa imersão não é exclusividade das meninas, né, vou estar falando aqui, eu tô falando no Insta também, tá? Não é exclusividade das meninas, eu abri pra quem quisesse participar, embora que praticamente toda conversa seja muito para o mundo feminino, mas não diferencia muito para o mundo masculino, pelo menos não nesse contexto da imersão, tá? Lá pro finalzinho eu vou funilar um pouquinho mais para as meninas, mas o contexto em geral serve tanto para os homens quanto para as mulheres, tá? Principalmente a mensagem de hoje, tá? Principalmente a mensagem de hoje que é falando homem versus mulher, duas energias masculina e feminina. Tá? Lembrando que quando a gente fala de energia masculina e energia feminina, não necessariamente tá se falando em gênero, né, gênero mulher e gênero homem, tá? Às vezes, entre casais homossexuais, né, tem sempre um que tem mais a energia feminina e outro que a energia masculina, ok? Então, a gente, eu vou tratar muito aqui com uma questão de energia masculina e feminina, em alguns momentos eu falo homem e mulher, mas eu quero que vocês interpretem sempre como energia, tá? Só que para uma forma mais didática de falar, algumas vezes eu falo homem e mulher, porém, como hoje em dia a gente tem que abrir esse leque, né, para a nossa realidade, né, Então, existem casais de homossexuais, homem com homem, mulher com mulher, e isso serve para todos os casos, porque energia não tem sexo, tá? Energia não tem gênero, né, energia feminina, energia masculina, lá chamado pelo tal, né, no caso da China, entre yin e yang, e aí várias culturas dão o seu nome. Aqui a gente vai falar energia masculina e feminina para ficar um pouco mais didático para todo mundo, ok? Então, eu vou passar alguns slides, tá, gente? Eu vou beber água, por amor de seja. Eu vou passar alguns slides para ficar melhor a sua didática, porém, porém, eu gostaria que você começasse pegando um caderno e uma caneta, tá? Para a gente, para você poder fazer anotações dos downloads, das fichas caindo na sua mente. Por que que isso é necessário? Porque muitas vezes a gente vai assistir uma palestra, um workshop, fazer um curso, e a gente acha que está entendendo tudo, que está gravando tudo, que está ficando tudo na cabeça, tá? Eu já fui uma dessas. Porém, vai passar dois, três anos, você já não vai lembrar com a mesma clareza, tá? E se você anota, é diferente, tá? Você anota, amanhã você vai dar uma olhada, às vezes, hoje você vai ter uma percepção, amanhã você vai olhar as suas anotações, de acordo como tiver a sua energia, você vai entender de outro jeito, e assim vai. Por isso que fala que o ideal é você ler um livro mais de uma vez, você fazer um curso e assistir as aulas mais de uma vez, e aí o online veio para agregar a nossa vida, né? Porque antigamente... Oi, Cida, vamos lá para o YouTube, Cida. Porque antigamente, o que acontecia? A gente assistia às aulas, fazia cursos, igual eu fiz pós, fiz cursos, fiz várias coisas caríssimas, e é só uma vez, cara. Ou você anota e grava tudo, ou não, porque você não pode câmera, não pode filmar. E o online, ele veio para isso, vai ficar gravado, você vai lá e assiste, principalmente as minhas aulas, elas ficam todas lá no YouTube, algumas ficam aqui no Insta, mas aqui ficam muito as lives do PPcast e tal. As aulas eu jogo muito no YouTube, por causa que eu faço via Meet. E aí você pode assistir várias vezes, e vai fazendo seus downloads, vai escrevendo, tá? Eu fiz a proposta de quem quisesse imprimir a capinha para colocar lá no seu caderno, que é o meu despertar, é só me mandar uma mensagem que eu mando para você imprimir e colar na sua capinha. Ficou lindo, postei aí. Eu já tenho a arte, eu mando, não tem problema, tá? O que eu quero mesmo é que você tenha esse caderno. O meu não está aqui, mas eu estou ali em casa. Que você tenha esse caderno, o meu despertar. Porque hoje começa o seu despertar. Por quê? Depois dessa imersão, não vai ter como você desaprender o que você aprendeu. Não vai ter como você esquecer o que escutou. Não tem como você esquecer o que você leu nos slides. Não tem como. Só se você, sei lá, tem algum problema e pá, esquecer tudo. Mas pela forma natural, não vai ter. Então, assim, hoje começa literalmente o seu despertar. Hoje começa literalmente... Gente, eu não sei. E agora que eu não sei se está indo? Acho que aqui é só o meu áudio de... Eu não sei se, tipo assim, daqui a dois, três, quatro meses, você vai se olhar e vai falar, nossa, eu, cara, não saio do lugar. Muitas pessoas falam isso, eu também falo isso, tá? Parece que eu não estou saindo do lugar, parece que eu não estou evoluindo. E coisas que ajudam muito são fotos, eu adoro fotos, vídeos e anotações. Como se você fizesse lá quando você era criança, você fazia aquele diário. Você falava com as coisas que aconteciam e tal, seus pensamentos e pá, pá, pá. E isso é muito bom, porque vai passar os anos, você vai voltar lá, você vai olhar e você vai falar, cara, olha como que eu era. Olha como que eu era imatura, olha essa cagada que eu fazia, e agora olha como é que eu estou. Então, é muito legal essa parte de você fazer anotações. Até mesmo, cara, quando você coloca para fora num papel, não é digitar, tá, gente? Não é digitar, é escrever mesmo, porque isso é energia. Essa energia é canalizada para a ponta e você coloca para fora. Então, muitas vezes, quando você está angustiado, está chateado, magoado, é super bacana você passar para um papel, mas escrevendo à mão, e ou você guarda, ou você rasga, ou você queima. Se for coisa ruim, você faz isso. Que você vai ver que dá um alívio, porque é energia mesmo, essa energia daqui, daqui, passa para cá, passa para o papel, você joga fora. Entendeu? Não vale nem a pena guardar. E as coisas boas, é legal você escrever também, porque mais na frente, você vai olhar e vai falar, cara, que legal. Eu tenho vários projetos que eu coloquei esse esboço no papel, e há, sei lá, sete anos atrás, e nessas arrumações de mudança e tal, eu encontrei, e, cara, são coisas que eu estou fazendo e não lembrava que eram projetos que eu tinha feito há sete anos atrás. Principalmente esse de agora, que é o Despertar da Consciência. Eu comecei esse projeto há uns seis anos atrás, eu acho, acho que sim, seis, cinco anos atrás. E eu não dei andamento, e agora eu comecei de novo, e quando eu percebi, eu estava nele. Então, mas foi uma coisa assim, projetada lá atrás. Então, anota. Uma outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês hoje é um exercício, hoje é dia nove, qual é o exercício? Eu quero que vocês peguem um pote, um pote de vidro, grande, do tamanho que vocês acharem. Que tenha tampa, ou que não tenha, não tenha um vaso de planta, sabe aqueles que a gente coloca as flores dentro? E vocês coloquem em algum lugar da casa onde vocês passem muito. Esse potinho vai ser o potinho da gratidão. A partir de hoje, quando terminar aqui a aula, você vai escrever três coisas que você tem gratidão. Para o dia de hoje. Três coisas. Pode ser, nossa, gratidão por essa jornada, por essa aula, gratidão pela minha saúde, gratidão pela saúde dos meus filhos, não tem problema. Três. Tá? Você vai dobrar os papelzinhos, os três papelzinhos, e colocar nesse pote. Tá? E todo dia você vai fazer isso até o final da nossa jornada, que é na segunda-feira. Tá? Se você quiser colocar mais de três papelzinhos, excelente. Dez. Quantos papelzinhos vocês quiserem colocar? O que você for lembrando, que o seu coração for agradecendo, for tendo gratidão, você vai escrevendo. Mas assim, dobra papelzinho por papelzinho, ou seja, gratidão por gratidão, e coloca nesse potinho. Tá? Que aí lá na segunda-feira eu vou falar o que vocês vão fazer com esse potinho. Mas parece ser bobo, tá? Mas eu gostaria muito que vocês fizessem, que é o potinho da gratidão. Tá? Tem tudo, vocês vão ver que tem uma... No domingo, eu vou estar explicando o motivo desse potinho. Tá? E na segunda, eu vou estar explicando o que vocês vão fazer a partir daí. Ok? Mas hoje, sem pensar, sem racionalizar, simplesmente pega esse potinho e começa a colocar tudo que você for grato dentro. Tá? Então pode ser três, o mínimo são três, tá? Mas pode ser dez, o máximo não tem limite. Mas o mínimo três. Ok? Então vamos lá começar a nossa aula. Tá? Eu vou começar a passar os slides para a gente não se perder. Como eu falei, isso aqui é uma aula, tá? É aula. Essa imersão vão ser quatro dias de aula. Ou seja, não é só bate-papo, não. Vai ter exercícios, vai ter aula de verdade. Ok? Então quem tiver seu caderninho já pode ir anotando, não tem problema, tá, gente? Quem quiser bater foto da tela, também não tem problema. Mas vocês aproveitem, tá? Porque esse material, depois ele não vai estar mais disponível. Tá? Vai estar disponível durante um período e de duas semanas. Duas semanas, esse material aqui vai estar em aberto e vai estar disponível. Depois eu vou fechar e ele não vai estar mais como gratuído. Aí é só realmente para o grupo fechado. Ok? Então toda essa imersão, olha só o presentão que eu estou dando para vocês. Toda essa imersão serão quatro dias totalmente gratuídos de um material que é vendido. Tá? Vocês vão ter quatro dias de imersão de um material que é vendido, não é gratuído. Tá? Então vai ficar disponível lá no YouTube. Aqui não vai ficar gravado nada. Tá? Vai ficar disponível lá no YouTube por duas semanas. Com duas semanas eu fecho e aí é somente para as pessoas do curso que pagaram. Ok? Então vamos começar? Vamos lá? Eu vou deixar rodando um pouquinho mais o Insta aqui, mas, porém, todavia, eu vou ficar aqui no YouTube. Ok? Então eu vou, vocês vão só estar escutando o que eu estou falando, né? E o pessoal do YouTube aqui está vendo. Tá? Está vendo os slides, está vendo tudo. Então vamos lá. Dá tempo de vocês pegarem, enquanto eu abro aqui os slides, vai dar tempo de vocês pegarem pegarem a sua... pegarem água, pegarem o caderno, pegarem tudo, tá? Tá? E aí Obrigado. Ótimo, excelente. Vamos lá, vamos começar a nossa superaula, né? Vamos começar a nossa superaula. Aqui vamos falar sobre a energia feminina e a masculina. Voltando a falar, nós estamos falando não do tipo, não do gênero homem e mulher. Nós estamos falando das energias feminina e masculina. Então, você aí, independente do seu gênero, você pega tudo que eu vou falar e adapta para você, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo equilíbrio dessas energias, tá? Todos nós carregamos a dualidade dentro de nós. O yin e o yang, bem ou mal, luz e sombra. E, claro, carregamos as duas energias, masculina e feminina. Ambas as energias se completam trazendo plenitude e funcionalidade à vida. Então, não esqueça, você tem duas energias. E o equilíbrio, gente, o equilíbrio sempre vai trazer plenitude, tá? O nosso corpo, ele foi projetado por equilíbrio, tá? Então, assim, ele vai sempre buscar esse equilíbrio de todas as formas possíveis e vocês vão ver que tudo que acontece na sua vida, de positivo e de negativo, mais da forma negativa, que é o que a gente vai tratar aqui, nada mais é do que o seu corpo buscando esse equilíbrio, tá? Então, vamos tratar aqui do posicionamento energético, as polaridades bem definidas para cada objetivo da sua vida. Então, preste atenção nisso, tá? Vamos lá. Quais são as características da energia masculina, gente? Anota isso! A característica da energia masculina. Eu não estou falando de homem, estou falando de energia masculina, tá? Que é considerada lá pelos tal, lá os chineses, do yin e do yang, tá? Então, vamos lá. É a energia da ação, da coragem, da autoconfiança, da firmeza, possuindo as características de energia de construção, conquista de objetivos por meio da execução e do planejamento lógico e racional. Vocês estão entendendo que a energia masculina é racional? Então, por isso, a energia masculina está voltada aqui para a proteção, o ato de prover a família, tá? Então, a energia masculina é o provedor, é aquele que protege, é aquele que não fica pensando na parte emocional, tudo dele tem que ser lógico. A energia masculina é a energia lógica, é a energia racional. É a energia de aterramento. É o ato de ser disciplinado, organizado, expansivo, linear, né? E conectado ao mundo material mesmo. Você quer que a coisa aterrado, tá? Aquela coisa assim, igual raiz de árvore aterrado. E quanto mais aterrado, pensa... Olha, presta atenção. Quanto mais profunda é a raiz dessa árvore, mais ela tem força para crescer. Então, vamos pensar na energia masculina como a raiz da árvore. Quanto mais profunda essa energia masculina na terra, mais a árvore cresce. Não tira conclusão ainda, tá? Vamos lá, vamos continuar. Eu amo falar sobre isso, eu amo. A energia masculina no relacionamento... Vamos falar de relacionamento, gente. No relacionamento, é responsável pela proteção da vida do casal. Já falei, independente de estereotipo, homem ou mulher, tá? Do casal. Para que haja continuidade na união. Para isso, busca poder, dinheiro, força, pois preza a segurança, deixando de lado a subjetividade e a valorização dos sentimentos. Como no caso da energia feminina, que são na maioria, né? A energia masculina e desequilíbrio... Preste atenção nessa parte do desequilíbrio, você vai se encontrar nela. Tende a fazer com que a pessoa se torne egoísta, competitiva e racional nas decisões corriqueiras no dia a dia. Além disso, passa para os desafios financeiros. Lembra que eu falei? Quanto maior a raiz, mais profunda essa raiz, mais essa árvore, ela cresce, tá? Se essa raiz está podre, está desequilibrada, essa subida, que seria a questão dos desafios, ficam piores. Então, aonde pega, meu povo? Onde pega? No bolso. Desafios financeiros e problema de materialização de sonhos e metas. Fica correndo atrás do rabo. Já que o desequilíbrio afeta diretamente a força de ação, da execução e da persistência. Por quê? Porque a energia masculina é a força de ação, é do agir, tá? Aí, na aula de amanhã, a gente vai entender muita coisa também, tá, gente? Não tirem conclusões ainda. Vamos para a característica da energia masculina. A energia... Desculpa, feminina. É o IN, tá? Está associada a qualidades como empatia, gentileza, inclusão, nutrição. Nutrição, quando eu falo, é de todo tipo. Desde o amamentar, desde nutrir com amor, com sorriso, com alegria, com a palavra amiga. Isso também é nutrir, né? Isso vem muito da energia feminina. A criatividade... Gente, a criatividade é muito da energia feminina. Se você está sem criatividade, dá uma olhada nessa sua energia que não está legal. Intuição. As mulheres têm a intuição, tá? Isso é nosso, porque a gente não é um ser racional, tá? Confiança, vulnerabilidade e harmonia. Cara, eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Vulnerabilidade, ok? Depois a gente vai botar nela. É ela que conecta as pessoas por meio das emoções, das ideias mais nobres que vagam no inconsciente e popular. Tudo aquilo que as pessoas acham muito besta e têm vergonha de falar, os que têm energia masculina, né? As energias femininas conseguem falar, mesmo que sejam besteiras. É a energia que une, que restitui, que dá vida, que cria laços amorosos e duradouros, permeando o relacionamento com diálogos maduros, evitando a individualidade e o egoísmo. Essa é a energia feminina. Isso é a energia feminina fluindo. É a conexão que não é possível se explicar por meio lógico. Você está entendendo que a energia masculina tem que ter uma lógica. A energia feminina não necessita dessa lógica. A energia feminina, ela simplesmente é. É. Entendeu? Já que lida com sentimentos e emoções sutis do ser humano, como a alegria, a confiança, o afeto, o prazer. É ela quem dá valor da família e os relacionamentos, buscando sempre a harmonia e a não violência. Ouvindo, sentindo, compartilhando as vulnerabilidades inerentes aos relacionamentos íntimos e profundos, ativindos com o coração. Então, é a mulher, mulher quando eu falo energia feminina, tá? A energia feminina é ela que chama para conversa. Entendeu? É ela que chama para resolver o relacionamento, para falar o que não está legal. Essa é a energia feminina. Isso não é da energia masculina. Então, não espere que ali o seu companheiro, ele vá chamar você para a xinxa, para ter uma conversa sobre relacionamento, porque não é da energia masculina. Isso é da energia feminina. É a mulher, cara. É a mulher que gerencia o homem. É ela que leva a energia masculina. É a mulher que gerencia o homem. A importância dos posicionamentos corretos da energia dentro do relacionamento. Novamente, eu vou falar, gente. Eu vou falar muito de homem e mulher, porém, isso serve para pessoas do mesmo sexo. Ok? Só para deixar isso bem claro, porque aí pode ser que casais vão assistir esse vídeo mais para frente ou entrar no curso e fique esse mal entendido, tá? Eu falo de energias, porém, aqui eu vou citar muito mulher e homem, porém, isso se fala de energia, ok? Então, vamos lá. A energia feminina se atrai pela masculina e vice-versa. Isso provém da ação de perpetuar a espécie. Ou seja, gerar novos seres humanos. Isso é um dos motivos, tá? A mulher, em sua natureza, a essência, ela quer ser protegida, acolhida, quer se sentir segura. O homem quer ter para onde voltar, né? Um lar arrumado, ser admirado, amado, cuidado, né? Essa é a natureza do homem, né? Essa é a forma de se sentir amado do homem. E da mulher, ela quer ser protegida, acolhida e se sentir segura. Aí, você pode chegar e falar assim, mas eu não quero. Cara, vamos começar aqui, ó, nessa imersão com verdade e honestidade, tá? Está impregnado no nosso DNA, tá? É no nosso DNA, na nossa essência. Lá dentro, nós fomos criadas para sermos protegida, acolhida e nos sentirmos seguras, tá? Então, não adianta falar o contrário. O que está no nosso DNA. Se você for buscar lá nas suas emoções, lá nos seus sentimentos, lá atrás, antes de você bloquear tudo isso, você vai ver que você sente essa necessidade. Se você não sentisse, não teria os momentos que você fala, eu estou cansada, tá? Você não se sentiria cansada. E a mulher, ela se sente cansada porque ela não nasceu para carregar tanta coisa que ela carrega, ok? Mas a gente vai falar isso mais para frente. E muitas vezes nos frustramos com o outro por não atingir nossas expectativas. Vamos entender esse porquê? Isso aqui é muito libertador. Quando a gente se apaixona, a gente entra de cabeça na energia feminina. Por quê? Porque paixão não é racional, né? E se não é racional, é energia feminina, ok? Se é racional, é masculina. Se é irracional, é feminina. E deixamos de lado aí, racionalidade da energia masculina, que tem um papel fundamental na construção de um relacionamento amoroso, feliz e duradouro. Por quê? Porque precisa-se de um pouco de racionalidade para que não se torne um relacionamento imaturo. Tá? Então, aí. É devido à importância da conexão de metas, de ideais da família, da carreira, objetivos a longo prazo. Por isso que muitas pessoas falam, ah, mas eu me casei enganada. Né? Mas por quê? Porque a paixão, ela não é racional. Por isso que muitas vezes, o ideal é você passar um longo tempo com aquela pessoa, esperar essa paixão acabar, transformar em amor, para que vocês possam construir uma vida junto. Tá? Afinal, o casal planeja, né? O homem sai para fazer, traz para casa e a mulher gerencia. Então, é por isso. Oi, Ana! Vamos lá para o YouTube, Ana! Então, por isso, muitas vezes, a gente tem que dar essa força para o homem, né? Então, a gente, juntos os dois, senta, planeja, faz as nossas metas, os nossos objetivos de família. Aí, o que vai fazer ali? A mulher vai dar força, né? O homem que é mais racional, e ele é unilateral, ele vai correr atrás, a mulher vai gerenciar o que ele vai trazer. Entendeu? Então, eles acabam se completando, nas missões, aí dentro de, do lado, dentro da casa. Aí, eu vi, mas então o que acontece? Deixa eu ver aqui primeiro, se eu não passei uma slide a mais. Ok, é isso mesmo. Mas, então, o que aconteceu? Que desandou tudo no nosso relacionamento de hoje em dia, tá? Isso aqui, eu estou falando, é mil maravilhas, que eram, sei lá, desde antes dos anos, milhão de anos atrás, ok? Antes da gente ser dominada por esse mundo de energia masculina. Vamos lá atrás. E essa é uma das minhas missões, é resgatar, boa noite, Amelieca, é resgatar a essência verdadeira da mulher e mostrar para ela por que ela precisa resgatar essa essência, tá? Então, o que foi que desandou em tudo isso? Vamos lá, Amelieca, vai para o YouTube. Mulheres que procuram a prosperidade financeira valorizando a carreira acima de tudo, eu já fui uma dessas, tá? Acima de tudo, tende a desequilibrar a energia masculina do casal. projetando no inconsciente do parceiro, que é a energia, travando, que é a energia masculina, né? Então, o que, ó? No que ela assume um papel masculino muito forte, o homem da casa vai desequilibrar, por quê? Porque vai projetar nele uma fragilidade e inveja, né? Ou seja, ele está tendo uma energia masculina maior do que a dele dentro de casa. Então, gera competição, entendeu? Por isso que muitos casais falam assim, nossa, parece que o meu casamento é uma competição. Cara, olha, eu vou falar isso para vocês com autoridade. Por quê? Porque eu passo por isso. Eu passei por isso. Sabe? E se eu vacilar, eu entro nisso de novo. Porque eu tenho, vez por outra, esse desequilíbrio da minha energia masculina, porque a minha energia masculina é muito forte. Então, se eu não coloco isso e regulo isso, aí aqui em casa tem a competição. Entendeu? Por quê? Porque eu estou invadindo um campo que não deveria estar invadindo. E aí, tipo assim, vai faltar nesse lar o quê? O carinho provido da energia feminina de ambos. Porque aí fica dois homens brigando. Ninguém vai lembrar que a casa precisa ser cuidada, que a casa precisa ser amada, precisa ser gerenciada. Vai ficar aquela competição. Agora, aquela que era responsável por unir, escutar, amar, ter paciência, está submessa no meio ocupado pela maioria de homens, que é dentro lá do trabalho dela, né? Para ela poder ser bem valorizada no trabalho. E para sobreviver, ser respeitada e se destacar, ela fortaleceu sua energia masculina. Se tornou forte, independente e racional. Cara, vocês já conheceram mulheres assim? Que elas são extremamente fortes, são extremamente independentes, mas são mulheres extremamente racionais. E o que acontece com essas mulheres? E essa desarmonia não poderia dar em outra coisa, que não fosse o quê? Mulheres sobrecarregadas, cansadas. Oi, Andréia! Mulheres sobrecarregadas, cansadas, que não se reconhecem, e com isso, começam a ter um vazio existencial. E o que acontece com isso? A filha do psiquiatra não tem mais onde colocar mulher. Por quê? Porque agora eu não sei mais quem eu sou. Eu saí da minha energia na qual eu nasci para ser. Eu tive que entrar no mercado competitivo, onde a maioria é homem. E para eu ser respeitada, eu tive que colocar minha energia masculina lá em cima. Aí, com essa energia me dominou, eu já não sou mais, eu já não choro, eu já não posso mais ser vulnerável, porque eu tenho que ser forte, eu não preciso mais de homem. Aí, minhas falas começam a mudar. Eu não preciso mais de homem, eu me sustento sozinha, eu sou melhor do que homem. E não sei se vocês reconhecem essas falas. Eu sou pai e mãe. Oi, querida, boa noite. Eu sou pai e mãe. E você começa a assumir o papel do homem. E aí, onde vai entrar o homem nessa história? Aonde vai entrar ele? E aonde que o homem vendo tudo isso, o que acontece com ele? Os homens começaram a ficar demasiadamente frágeis. Vê se vocês reconhecem. Eu já escutei muito essas frases. começaram a ficar inseguros, medrosos, indisciplinados. Começaram a mostrar insegurança. E não há espaço para dois homens na mesma casa. Não tem. E aí, vocês podem me fazer várias perguntas. Eu vou responder depois, com relação, por exemplo, de quem tem filhos homens. Depois a gente pode fazer algum material falando sobre os filhos. E aí, vocês vão entender por que os filhos homens, dentro de um casamento, começam a ter vários atritos. Mas vamos focar para cá. Então, dentro de uma casa, dentro de um relacionamento, vamos colocar, não, dentro de um relacionamento, não tem espaço para dois homens. E não tem espaço para duas mulheres. Porque a gente vive na polaridade. Homem e mulher, feio bonito, luz e escuridão, bem ou mal. Entendeu? Então, vai ser sempre assim. Daí começam os problemas. Por que você, mulher, não gosta de homem bundão? Homem mole, homem fraco, porque não foi esse homem que você casou. Não foi por esse homem que você se apaixonou. Aí, é o homem que você fala assim, nossa, mas eu tenho que mandar ele fazer tudo. Tudo eu tenho que lhe mandar. Aí, chega no final do mês, vocês vão fazer as contas. Não tem dinheiro para pagar as contas. Fica contando as moedas. Não é? E aí, não tem casamento que resista à dificuldade financeira. E aí, como é que é? Aí, você começa. Ah, então, peraí. Arruma até a roupa, né? Peraí. Eu vou manter a casa. Porque eu sou a mulher foda. Então, ele não ganha dinheiro, eu ganho dinheiro, eu vou sair, vou trabalhar, vou fazer várias horas extras, final de semana, eu faço e aconteço. E aí, ele que cuide da casa, que eu mantenho tudo. porque eu sou o quê? A mulher é foda. E vai o quê? Acabando a admiração. Porque aí, por mais que você faça, você já escutou isso também? Você já falou isso também? Eu faço, 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 e ele não reconhece. Eu faço, eu faço, faço, e eu não tenho reconhecimento do meu parceiro. Parece que eu não fiz nada. Parece que eu sou um bosta. E eu que pago tudo, e eu que faço tudo, e eu trabalho, eu faço hora extra, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Ele não te dá valor. E aí, o que acontece em contrapartida? Você também perde a admiração por ele, porque ele não sustenta a casa. Ele é o bunda mole. E aí, você entendeu como é que gira as coisas? Você está reconhecendo tudo isso, cara? Gente, eu vou encerrar aqui no Insta, vão lá para o YouTube, que eu vou estar direto lá. Eu vou encerrar aqui, porque eu quero muito entrar no YouTube aqui, e eu tenho só dois aparelhos. Beijo, vamos para lá. Gente, eu vou encerrar aqui. Infelizmente, eu estou sozinha. E aí, sozinha, você sabe, é complicado, tá? E olha, eu acho uma coisa muito bacana, sabe o que é? É que aí vem gente que me fala assim, ah, mas eu não estou no relacionamento, e aí? E aí, o que acontece? Vou encerrar aqui. Ah, então, ótimo. Agora, agora eu estou aqui no YouTube. Boa noite, meu povo do YouTube. Está lá. Também adoro, Aninha. Eu vou só abaixar aqui para não dar o... Pronto. Então, vamos lá. Eu não tenho relacionamento, Jussara. E aí? Você nem tem relacionamento, gente. Vocês vão me matar, mas vocês não têm. E nem vai ter. Não, pelo menos, um relacionamento funcional, tá? E se você é o tipo de mulher que se acha muito macho, melhor que muitos homens, ou nem precisa de homem, né? Nem precisa de homem. Porque, da conta de tudo, você está em desequilíbrio com as polaridades. E qualquer pessoa que entrar na sua vida não atingirá as suas expectativas, já que você não acolhe o seu masculino nem o seu feminino. Afinal, ser mulher é ser fraca e ser vulnerável. Cara, você já se falou... Já se viu falando essa frase? Fala aí para mim se você já se viu falando essa frase. Fala aí para mim. Você já viu você falar essa frase? Cara, eu estou vendo aqui, sabe o que é? Eu estou olhando aqui que eu estou com todos os ficheiros abertos, né? Eu estou olhando para vocês aqui, eu estou vendo que não está um slide só. Eu acho que eu abri o slide um pouco errado, talvez. Está lá, mas vamos lá assim mesmo, né? Por isso que eu percebi que eu tinha aberto o slide errado. Então, aí você é o quê? Você não pode ser fraca nem vulnerável. Você é aquela mulher que você não chora, né? Você chora lá no banheiro escondida. Você tem que se manter firme, né? Você não é uma pessoa vulnerável. E de quem são essas características? Para para pensar. Eu falei lá atrás. De quem são essas características? É racional, não chora, fria, calculista. É da energia feminina? Não é. Então, o que você está fortalecendo ao momento que você não mostra vulnerabilidade? No momento que você não chora, no momento que você não pede ajuda, no momento que você quer ser a qualquer custo, a mulher foda. Você está fortalecendo a energia masculina. E o que isso causa? Desequilíbrio. Estou dando até as respostas. Eu amo muito esse assunto. Muito. Porque eu estudo, estudo ele. Quando eu passo, assim, sei lá, cinco meses, três meses, sem estudar esse assunto, eu me desequilibro inteirinho. Eu entro totalmente na energia que não é minha. Por quê? Porque é muito mais fácil. Gente, vamos pensar como que é fácil, a gente fala que é fácil ser homem, né? Mas como que é fácil você ser racional, você ser fria, você agir, sem ficar pensando muito, você trabalhar fora, você fazer suas coisas, ter seu dinheiro, fazer o que você quer, ser independente, não dar satisfação para ninguém. Se você for racionalizar isso assim, vamos colocar isso dentro de um quadrado? É muito fácil, gente, né? Só que isso é uma roupa que não nos cabe. E o que acontece quando você veste uma roupa que não te cabe? Uma roupa apertada. Tá? O que vai acontecer é que essa roupa vai te incomodar, vai te incomodar até a hora que você vai ficar sufocado e vai rasgar essa roupa inteirinha. Que é o que acontece com a gente. Começa a ter o quê? Transtorno de ansiedade. Começa a ter o quê? Síndrome do pânico, depressão, e engorda que nem um boi. Para de comer e continua engordando, e retém líquido, e tem isso, e tem aquilo. Por quê? Porque você está fora do seu eixo, você está fora do seu fluxo. Então, trabalhar com a energia feminina é manter o quê? Equilíbrio. O que a gente chama, vou entrar até num assunto muito gostoso, da parte do Shakti e Shiva. Shakti seria o feminino, e Shiva o masculino. Os dois juntos é a Kundalini. Então, aqui, a energia feminina é o Shakti. A Pepeca é a Shakti. É a nossa sexualidade, é o Shakti. A sexualidade feminina. É o yin e o yang, a noite, o dia, a lua e o sol. Nós somos quem? A lua. Por quê? Nós somos introspectivas. A gente precisa se voltar para dentro. A nossa cura não está fora, ela está dentro. Então, a mulher, toda vez que ela quer se curar, não adianta ela ir para fora. Ela tem que ir para dentro. Isso já é libertador. E, embora muitos de nós sabemos que a energia masculina é a energia mental, racional, dever, obrigações ou competições, muitas vezes deixamos o nosso lado feminino completamente abandonado. O que nos faz sentir estranhos. Essa estranheza e deslocação que eu estou falando para vocês é justamente a mulher que ela começa a sentir aquele vazio. Ela faz, faz e tem um vazio. Ela é... Eu vejo muito isso. Quem está trazendo muito isso é a Mara Cardi, né? Milionária, riquíssima. E ela fala... Ela está falando muito dessa energia. Como ela viveu na energia masculina durante muito tempo. E agora ela está vivendo a experiência da energia feminina. e como isso está sendo diferente para ela e como ela está entendendo por que ela só teve relacionamento doente. Como que ela teve tanta... A vida doente. Por mais que ela seja voltada para a área da saúde. E é isso, cara. É libertador quando você entende e você se posiciona na energia correta. Além de você se posicionar na sua energia, porém, você mantém o equilíbrio das duas energias dentro de você. Então, quando eu falo assim... Ah, então a mulher tem que ficar na energia feminina e o homem na energia masculina. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que estar no equilíbrio da nossa polaridade. Porém, o homem, ele vibra, vibra na energia masculina. A mulher, ela vibra na energia feminina. Tá? A gente precisa que essa energia, ela vire os botõezinhos. No relacionamento, você vai deixar a sua energia feminina a energia masculina. No seu trabalho, se precisa que você seja firme, você vira a sua chave para a energia masculina agir. Você tem um sonho, tem metas. O que você vai fazer? Sonhar? Feminino. Agir. Energia masculina. Isso se falando de você com você mesma. Então, no momento que você tem esse conhecimento de que o agir é masculino, porém, o planejado é feminino. Então, assim, a gente planeja, faz vários projetos e se você não tiver ativar essa energia masculina, eles vão ficar só no papel. Nunca vão para a ação. Tá? E o que acontece que nunca vão para a ação? Porque a mulher, ela também tem aquela coisa da perfeição. Né? Tudo tem que estar ajeitado, tudo tem que estar perfeito. e aí a mulher, ela já foi maldada com medo de ser comparada, tá? Nesse mundo que a gente vive hoje. A gente não pode ser comparado, a gente não pode ser criticado, né? Principalmente, se for por um homem, porque a gente tem que ser melhor do que ele. E se for por uma mulher, piorou ainda. Então, assim, você acaba não vivendo a sua essência. Você veste a roupa que você achar melhor que vai ficar melhor para os outros. E a gente vai trabalhar muito isso aqui. E aí, uma frase que eu falo muito é a mulher funcional. Tá? O que é a mulher funcional? E eu quero que vocês repitem comigo essas afirmações. Tá? Eu me acolho na fragilidade do meu feminino. Me amo e me cuido. eu sonho, eu organizo, eu projeto e eu quero. Eu me acolho na minha energia masculina para agir e realizar. Eu sigo em frente com as estratégias certas para conseguir o que quero. Vocês entenderam como que um completa o outro? Essa afirmação, se vocês quiserem bater aí foto, pode bater, tá? Para vocês poderem fazer, tá? Essa afirmação. Para manter as energias em equilíbrio, é importante detectar qual delas está mais presente em você. Cara, aí, novamente, verdade e honestidade. Você não precisa falar para mim, você não precisa falar para ninguém. Lembra do caderno? Pois é, você vai falar com você mesmo, honestidade e verdade, tá? Qual delas está presente em você? Em tudo que eu falei, o que você sente que você faz que não está posicionado na sua energia dentro do seu relacionamento? Tá? Pergunta para si mesmo, mesmo porque ninguém precisa ficar sabendo, tá? Para quê? Para que você não permita que a outra energia ganhe terreno também, até que ambos estejam em sintonia. Por quê, gente? Porque despertar da consciência, porque você só consegue mudar aquilo que você tem consciência. Você só transforma o que você tem consciência. enquanto você arrumar desculpa, você arruma objeções, você arruma argumento para o seu insucesso, pode ser em qualquer ramo da sua vida, seja no profissional, seja no relacionamento com seu companheiro, seja como pai, como mãe, enquanto você colocar argumentos ao invés de direcionamento, verdade, e honestidade para você se reconhecer que você está fora da sua posição, você não vai conseguir mudar nada, colega. Aí você vai estar com 50, 60, 70 anos colocando nos outros a responsabilidade pela sua vida tão a merda, tá? Então, assim, para manter as energias em equilíbrio, é importante detectar qual delas está em presente em você. Pergunta, pergunta para si mesmo. e então permita que a outra energia ganhe terreno. Equilibrar ambas as energias complementares nos permite manifestar verdadeiramente o que desejamos. Cara, respira fundo, eu vou repetir, tá? Eu vou repetir. Cara, me escuta, me escuta. equilibrar ambas as energias complementares. Complementares, uma complementa a outra, tá? Nos permite manifestar verdadeiramente o que desejamos. Cara, como essa frase é importante. Se a tua vida está uma merda, se você planeja não dá certo, se o dinheiro no final do mês não dá, se você trabalha e não sabe para onde vai o dinheiro, se você quer um marido bom, se você quer uma mulher boa, se os seus relacionamentos não dão certo, foca nessa frase, foca nessa frase. É que tanto a energia feminina quanto a masculina são duas polaridades da mesma coisa. E, às vezes, podem estar em conflito quando tentamos eliminar a existência de uma delas. negar essa dualidade dentro de nós nos desequilibra e nos faz reprimir nosso verdadeiro potencial. Você já pensou naquele momento que você fala assim, cara, eu tenho tanto potencial, eu sei tanta coisa, eu tenho tanto conhecimento, eu fiz tanto curso. Nossa, sou uma profissional foda, mas o negócio não vai. Está enterrado. enquanto buscar o equilíbrio entre ambas, as energias nos permite aprender crescer muito mais profundamente. Estar em equilíbrio com suas energias te dará uma vida plena, funcional e próspera. A jornada não é fácil nem simples, mas vale muito a pena. ter o conhecimento dessas polaridades vai te ajudar a se conectar com o seu poder. Cara, preste atenção, porque esse aqui é o último slide, é o último de hoje. Eu acabei até que ir rápido. Ter o conhecimento dessas polaridades vai te ajudar a se conectar com o seu poder. Você pode fazer uso da energia certa na hora certa e ajudar o seu parceiro ou parceira também através do seu próprio acolhimento a ser plena. Cara, olha, eu queria falar muito mais para vocês, muito mais. Mas ainda vem próximo, vem muito pela frente ainda, muito, muito. Obrigada, Sandra. Então, vem muito pela frente, tá? Tem muito conteúdo, mas por que eu comecei com esse, tá? eu comecei com esse? Porque eu julgo ser o mais importante, tá? O mais importante para o seu sucesso, para a descoberta do seu poder. Por quê, cara? Deixa eu desligar os slides aqui para a gente poder conversar. Amanhã eu prometo abrir esse slide corretamente. vou parar aqui a apresentação. Amanhã eu vou abrir corretamente. Eu não tinha percebido que eu tinha aberto errado. O que eu quero que vocês entendam é que é libertador quando você entende que você está carregando um peso muitas vezes que não é seu. Tá? E que isso te adoece. E que você não precisa. e que você não vai ser reconhecida por carregar tudo isso. É forte isso, né? É forte, tá? E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Tá? Porque eu já passei por todo esse processo. Essa... Tudo que eu estou mandando para vocês, que eu estou dando para vocês, é o mapa. Tá? Eu estou dando um mapa porque eu já fui lá atrás. Eu vim na frente. Então, eu mapeei o caminho e estou dando para vocês esse caminho já todo cheio de plaquinha para onde vocês devem ir. Porque eu já bati muito a cabeça. E se eu bobear, eu bato de novo. E se eu bobear, eu bato de novo. Quando eu me percebo, eu já estou fora da minha energia, eu estou fora do meu fluxo. Tá? E eu não sou melhor do que ninguém. O que me diferencia é ter o conhecimento. Então, eu acabo levando um pouco menos de tempo, tá, gente? Para poder voltar para o meu caminho, para voltar para o meu fluxo, voltar para a minha posição. porque eu não preciso. Eu não preciso fazer mais do que o meu papel. Tá? Eu não preciso. No meu caso, gente, eu sou casada. Tá? E quem não é casada, tá, que fala assim, Ah, mas você é casada. Eu não sou casada, então eu tenho que fazer tudo. Ok. Mas se localiza na sua energia, nas suas falas, tá? No que você fala. Ok? Se localiza nisso. Você não é, não precisa colocar a sua energia masculina lá no topo. Para você ser uma boa mãe, para você cuidar da sua casa. Tá? Você precisa sim equilibrar da porta para dentro. Eu sou a mulher, eu sou a mãe acolhedora com paciência. Da porta para fora, eu posso colocar minha energia masculina para poder agir, para trazer o sustento para a minha casa, para poder pagar minhas contas. Tá? Só que você tem que ter a consciência dessas viradas de chave. ao invés de você começar a colocar na tua fala, tá? De que você não precisa de homem. Tá? De que você, você pode não, eu não quero homem. É diferente. Eu não quero. Agora, eu não preciso é uma palavra bem diferente. Tá? Porque você pode não querer, nesse momento você traz tudo, tudo que você precisa, mas parte de você não nasceu para viver sozinha. Tá, colega? Desculpa te falar isso, mas nenhum de nós fomos criados para viver nessa jornada sozinhos. Nós somos seres para viver em comunidade. Nós fomos criados para viver em pares. Tá? Em pares. Então, você pode não querer um companheiro, mas a sua essência, o seu DNA vai ficar pedindo um companheiro, vai ficar pedindo a outra energia até para uma questão de sub-existência, de existência, de procriar a espécie. Mas isso é um assunto profundo e polêmico. Tá? O que eu quero que você entenda é que você precisa desse equilíbrio para você ficar bem. Tá? Você pode, sim, ser uma mulher roda, com F maiúsculo, sem passar por cima de ninguém, sem passar por cima de ninguém, quando eu falo ninguém, ninguém mesmo. Tá? Porque eu vejo muitas mulheres que têm, além de ter essa fala da questão do homem, do feminismo exagerado, de que eu sou melhor do que os homens, eu também sou melhor do que todas as mulheres. Então, eu desafio as outras mulheres, além de eu desafiar as outras mulheres, eu não acolho, tenha competição e se eu puder derrubar, eu derrubo. Tá? Infelizmente, muito infelizmente, porque na nossa era, na grande transformação pela qual a gente está passando no planeta Terra, não tem mais espaço para isso. Principalmente no meio das mulheres que somos responsáveis por reestabelecer o equilíbrio planetário. Tá? Por quê? Porque a mulher é vida, ela tem a vida dentro de si. Tá? A gente vai estar falando amanhã sobre a questão das energias, questão dos pontos energéticos, e eu vou falar um pouco mais de que cada um no seu quadrado. Tá? Então, cada um no seu quadrado. E a gente precisa se unir. As mulheres, elas precisam se unir. Tá? Se não está bom, tá? Se você consegue ver que não está bom, o foco não é aí. O foco é o que que eu posso fazer para contribuir. o que que eu posso fazer para melhorar. O que que eu posso fazer para resolver. Então, o foco não é no problema, o foco não é no ruim, o foco é no que eu posso fazer para tudo ficar melhor. Tá? Então, essa é a capacidade que a gente tem, então vamos exercê-la a partir de hoje. Tá? E aí, vocês não esqueçam do potinho da gratidão. Teve algumas pessoas que não tinham entrado, Tinha pessoas que não tinham entrado ainda. E aí, eu vou repetir, tá? O exercício de hoje é o pote de vidro. Você vai acabar, a gente vai acabar essa aula, você vai escrever no mínimo três, não existe máximo, de motivos para agradecer. Tá? São gratidões, frases de gratidão. Agradeço por essa aula maravilhosa, agradeço pela vida do meu marido, pela vida dos meus filhos, pela saúde, pela minha saúde. Só que cada gratidão é um papel. Você vai dobrar e vai colocar nesse potinho. Tá? Não precisa, por enquanto, saber o porquê, nem para quê, nem para onde. Só faz. Tá? Faz e entrega. Nesse potinho, coloca no lugar, não é para colocar escondido, é um lugar onde você toda hora passe e olhe para esse potinho. Pode ser na sua cozinha, pode ser na sala, pode ser na sala de jantar, não tem problema. Coloca esse potinho no lugar onde toda vez que você passe, você possa olhar para ele. Ok? E aí, o mínimo são três, não tem massa, pode escrever dez papeizinhos, não tem problema. Você vai começar hoje e lá no domingo, eu vou falar sobre o motivo disso e na segunda-feira eu vou falar o que vocês vão fazer com esses papéis. Ok? Então, a tarefa de hoje é essa. Tá? E é claro, a questão do caderno, meu despertar, se vocês puderem começar a fazer isso. Acabou hoje a aula, escrever todos os feedbacks, tudo que vocês assistiram aqui, o que foi tocando no coração, como é que a gente fala, o que acontece? Boa noite, Samanta. O que acontece quando a gente... Ah, o filme vai passando na nossa cabeça e aí a gente vai e fala, nossa, realmente acontece isso comigo. Ah, realmente eu falo isso. Ah, realmente minha vida aconteceu isso. Ah, realmente eu estou sem grana, realmente as coisas não estão indo, não estão fluindo. Todos esses downloads que vão surgindo, esse filme que vai passando, anota, anota. Tá? Não fica achando, confiando na sua mente que você vai lembrar depois. Não, coloca tudo no papel. Tá? Que aí amanhã a gente vai fazer um outro exercício. Essa questão do caderno, eu quero que vocês anotem todos os dias. o potinho da gratidão também todos os dias. Tá? Eu vou colocar lá no grupo VIP, novamente, para vocês lembrarem do potinho e do exercício da gratidão e do caderno. Tá? E novamente, quem quiser a capa, me passa a mensagem que eu passo a arte pronta. Ok? Para você imprimir, pregar lá no seu caderno, né? Me despertar. Tá? Sagrado feminino. E amanhã a gente vai ter outra atividade. Tá? Amanhã vai ser muito forte. e aí eu quero muito que vocês venham com esse caderninho. Tá? Porque eu vou precisar que vocês anotem. Então amanhã, às oito horas, tá? Eu vou estar aqui novamente. As próximas imersões eu quero fazer às nove horas porque eu percebo que nove horas parece ser melhor a Martinha. A Martinha com esses nomes estranhos dela. Vai ficar gravado. Tá? O grupo vai ficar gravado. E aí eu quero muito que vocês anotem tudo isso. tá? Que vocês tenham isso pra vocês anotado porque a transformação vai ser grande. E amanhã vai ser forte. Vocês venham preparada que amanhã vocês vão ter que pensar. E aí nas próximas eu vou fazer às vinte e uma horas porque eu percebo que parece que às nove horas é mais tranquilo do que às oito. Né? Porque o pessoal começa a entrar nas lives às nove horas. Eu sempre começo às oito mas todo mundo entra às nove. Né? Então assim, vai chegando no finalzinho eu percebo que o pessoal vai entrando. Né? Então acho que as próximas tanto o PPcast como tudo eu vou começar a fazer às nove. Pra ter melhor aproveitamento de audiência e pra que vocês possam interagir mais comigo. Né? Do que depois vocês assistem acabam esquecendo do que quer perguntar e coisa e tal. Tá? Mas por enquanto vamos ficar às oito. Então amanhã às oito horas eu espero vocês aqui sem mais delongas. Eu vou dar um espaçozinho aqui pra gente só olhar e ver se tem eu vou olhar aqui no outro. tá? Se tem perguntas. Pessoal aí do YouTube tem alguma pergunta? Enquanto eu bebo água. o bom da gente fazer slide é que a gente entrega tudo no tempo, né? Isso é muito bom. Aprendi com a professora Sandra. Tudo ela passa slide. Aprendi com ela. Né, Sandrinha? Não deixa passar nada. Com slide a gente não deixa passar nada. É muito bom. Então um pouquinho mais de trabalho. Perguntas, meninas? Vou colocar coraçãozinho pra mim mesma já que ninguém coloca. Vai, os coraçãozinhos aqui, ó. Que eu me amo. Eu me amo e está tudo bem. O melhor está por vir. É isso aí, pessoal. Então, beijo no coração de vocês. Compartilha, tá? Compartilha essa aula. Cara, compartilha. Compartilha com todo mundo da sua lista aí do WhatsApp e do Telegram. Compartilha com quem vocês puderem compartilhar. Pra que mais pessoas passem por esse processo do despertar da consciência. Eu conto com vocês pra esse compartilhamento. beijo no coração de vocês. Muita paz e até amanhã. Bye, bye.